Olá, boa noite a todos. Vamos dar continuidade hoje ao nosso ciclo de palestras. Nossa palestrante de hoje é a Luísa Buarque de Holanda, ela é professora do Departamento de Filosofia da PUC-Rio, ela é atualmente editora-chefe da revista clássica da SBEG, que é a Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, e o tema dela, que é o que ela vai falar hoje, a Platão e a Comédia, é um tema que ela já estuda há muitos anos, desde 2009. Ela tem um livro, As Armas... Eu sempre esqueço, Luísa, As Armas Cômicas, e aí dois pontos e o que mais, hein? Os Interlocutores de Platão no Crátio. Eu não consigo gravar o nome do livro. Não faz mal. Que é sobre esse tema, exatamente. Então ela está aí, vai ficar super à vontade aí, Luísa, com esse tema que já é seu há tantos anos. Então, quem quiser, ela vai fazer a palestra dela dura entre 30 e 40 minutos, e no final nós abrimos para as perguntas. As perguntas, da mesma maneira, para as pessoas que não estavam aqui antes, as perguntas nós fazemos fila no chat. Eu quero perguntar no chat. E o Rodrigo, que é esse PUC online aqui, ele organiza a ordem, vai abrindo o microfone de vocês à medida em que vocês vão pedindo para falar. Está ok? Então, Luísa, pode começar. Obrigada, Ilha. E muito obrigada mesmo por ter me convidado para participar desse ciclo de palestras. Muito obrigada por estar organizando esse ciclo de palestras, por coordenar esse curso tão incrível de extensão de arte e filosofia, além da filosofia antiga também. Eu dei aula nesse curso há alguns anos. Tinha muito prazer em participar. Então, estou duplamente contente, porque também estou de volta aqui ao ambiente que eu gosto. Vocês estão me ouvindo bem? Só para saber se a parte técnica está funcionando. Obrigada. Obrigada a todo mundo que está aí. Estou vendo várias caras conhecidas. Uma alegria. Bom, eu vou apresentar esse tema. Não tão à vontade assim quanto a Ilha disse que eu ficaria, porque essa situação de falar pelo computador nunca me deixa muito à vontade. Mas eu vou tentar apresentar para vocês da maneira mais clara possível e vão aí anotando as perguntas e as dúvidas e os comentários e as críticas, etc. Daqui a pouquinho eu não vou demorar. Eu tentei fazer uma exposição introdutória e um pouco panorâmica. Aliás, ao contrário do que eu costumo fazer em geral, eu hoje vou ser bem deficiente na parte de citar textos. Vou tentar falar de uma maneira um pouco mais genérica, dando alguns exemplos, mas sem entrar muito nos detalhes, sem me aprofundar tanto nas passagens. Bom, para falar da comédia, Platão e a comédia, comédia em Platão em geral, eu acho que é importante a gente fazer uma diferença básica, a título de esclarecimento, que é, de um lado a gente tem as teorias do cômico, que aparecem em alguns diálogos, e de outro lado a gente tem o uso do cômico, ou da comicidade, ou do humor, se vocês quiserem, que o autor Platão eventualmente faz em muitos dos seus diálogos. Essa, aliás, acho que é uma diferença muito importante de ser feita em geral, a respeito do corpus platônico. Quer dizer, a gente tem, de um lado, o plano do que é dito por essa ou aquela personagem, de outro lado, um certo plano literário, o plano do que é feito pelo diálogo, digamos assim, e não dito. Para dar o exemplo mais claro, mais sucinto, eu acho, aquela velha história. A personagem Sócrates faz uma crítica forte ao uso da mimesis como recurso literário, e Platão usa esse recurso quando escreve diálogos. Então, acho que esse é um exemplo claro para vocês entenderem. Tem também um outro exemplo muito apontado pelos autores, que é uma certa diferença entre a ironia como característica da personagem Sócrates, por um lado, e, por outro lado, a ironia presente no texto platônico, que é uma ironia que se direciona ao leitor do texto, ao texto irônico. Então, só para vocês entenderem mais ou menos do que eu estou falando quando eu faço essa diferença, do que é dito no texto e do que é feito pelo autor. Então, eu acho que esse mesmo esquema pode ser aplicado ao tema da comédia nos diálogos. A gente tem o que é dito a respeito da comédia e esse humor que permeia os diálogos. Então, começando por esse primeiro ponto, o que é dito a respeito, vou me ocupar mais dele, na verdade, a gente tem, então, teorias do cômico em Platão. E esse plural que eu estou usando é proposital porque não é muito fácil perceber se tem realmente uma unidade nas obras de Platão no que diz respeito ao cômico. Então, alguns autores se esforçam por esclarecer que há, sim, uma unidade, outros acham que as teorias são distintas, que elas têm relação com a especificidade dos seus contextos, que elas não precisam se coadunar. Eu acho que a gente pode aqui deixar essa questão no ar, porque eu não pretendo entrar nos pormenores dessas teorias, mas é importante saber que nem sempre elas dizem a mesma coisa. Em segundo lugar, eu observaria também que essas teorias do cômico costumam misturar observações sobre o riso na poesia cômica, em particular, comédia no teatro mesmo, com o riso na poesia em geral, com o riso na vida, o riso, rir numa conversa entre amigos, por exemplo. Ou seja, ele geralmente não circunscreve um domínio, não distingue, por exemplo, contar uma piada para um amigo e rir dessa piada, de comicizar no teatro e rir no teatro. Então, por essa razão, às vezes parece que essas teorias do cômico autorizam uma espécie de trânsito livre entre o que a gente ouve ou vê poeticamente e o que a gente pratica, as nossas ações fora do teatro ou fora de um contexto poético. E, por fim, a minha terceira observação sobre essas teorias do cômico, antes de resumi-las para vocês muito brevemente, é que, geralmente, também nada disso que eu estou falando é necessariamente válido para todos os casos. Estou fazendo uma generalização baseada em uma tendência do que a gente encontra. Então, acho que, geralmente, essas teorias parecem ser adjacentes às teorias sobre a poesia trágica e a épica. Ou seja, adjacentes a uma poesia de conteúdo sério, elevado. Adjacentes no sentido de secundárias mesmo. Elas vêm depois, elas estão em uma posição posterior e elas ocupam uma parte menor dos diálogos em que elas aparecem. Então, em geral, ele está falando da tragédia. Ah, e o cômico? E aí fala um pouquinho mais. Bom, então, indo finalmente ao ponto, essas teorias aparecem em três diálogos diferentes, na República, no Filebo e nas leis. E eu acho que a gente pode resumir da seguinte forma. Em República 3, a gente está no contexto em que o Sócrates... Eu imagino que todo mundo tenha esse diálogo em linhas gerais, pelo menos, na cabeça. Então, a gente não precisa saber nada de grandes detalhes dele. A gente está no livro 3 no contexto em que o Sócrates apresenta as suas críticas ou repreensões, a gente pode dizer assim, a algumas das histórias poéticas contadas para jovens, para crianças mesmo. Especialmente naquele contexto da República, de pessoas educadas que vão ser educadas para se tornar os guardiões da Calípolis, dessa cidade imaginada, construída com palavras. Então, essas crianças vão ser guerreiras, elas não podem temer a morte, elas precisam ser virtuosas, etc. E a poesia, como vocês sabem, é importante, porque a educação ali nessa cidade vai ser baseada na música e na ginástica, sendo que a música compreende a arte das musas. Portanto, a poesia é um dos eixos centrais dessa educação. E ela é um dos eixos centrais por várias razões, dentre as quais pelo fato de que ela parece muito frequentemente atuar como um paradigma, um modelo, um exemplo a ser incorporado, um modelo a ser seguido. Bom, nesse contexto, Sócrates afirma que, assim como a gente não deve imaginar deuses e homens sensatos, homens superiores, digamos, se entregando a fortes lamentações, lamúrias, a gente também não deve imaginar esses mesmos deuses e homens sensatos se entregando a um riso descontrolado. E, por isso, ele rejeita, nesse momento, uma passagem homérica muito famosa da Elíada, que os deuses deram uma gargalhada, um riso inextinguível, uma gargalhada fortíssima provocada por uma palhaçada, digamos assim, que o Hefesto, o deus artesão, faz naquele momento. Então, o argumento do Sócrates ali gira em torno do problema da mudança. Ele diz que está ali, basicamente, que os deuses, sendo perfeitos, não deveriam ser retratados em nenhuma situação ou em nenhuma ação que engendra uma mudança. Eles não podem se disfarçar, etc. Porque o que é perfeito se muda, necessariamente muda para pior. Então, eles não podem mudar, não faz sentido. Se eles mudassem, eles se degradariam. Então, nesse contexto, aquele riso forte e poderoso, aquele riso inextinguível dos deuses, seria indesejável ou prejudicial, pelo menos no sentido de que ele retrata deuses rindo uns dos outros. Então, essa situação toda descrita lá por Homero na Elida parece ser inadequada ao comportamento divino. Mas o que eu queria ressaltar é que esse trecho, especificamente, que costuma ser contado como uma das teorias do Cônico, ou como uma parte da teoria do Cônico, ele trata só de um tipo peculiar de riso, ou melhor, de uma forma peculiar de rir, de fazer rir, e uma forma especialmente descontrolada. Porque, inclusive, o vocábulo usado ali, que é um composto com filos, é filogélatas, usado por Platão nesse momento, quando Sócrates fala. Em geral, se vocês forem ver, nas traduções vai estar lá amantes do riso. Então, esses guardiões não devem ser amantes do riso, o que aparece em geral nas traduções. Mas esse composto pode ser entendido como evocando um sentido mais forte, quase que de vício, esse filos, fiquei pensando hoje, lendo isso, como a gente fala, por exemplo, chocólatra. Não é só gostar de chocolate, é ser viciado em chocolate. Então, é alguma coisa desse tipo. Não significa necessariamente que os deuses e os guardiões não possam rir, mas só que eles devem, que eles não devem, desculpem, ser viciados em fazer graça, em achar a graça de tudo. Alguma coisa nesse sentido. E, além disso, nada que é dito da comédia. Nada é dito da poesia cômica, nesse contexto em particular. Então, a função dessa passagem talvez esteja inserida numa espécie de pedagogia do rio, ou alguma coisa assim. Então, depois, na República X, a gente tem o contexto, também mais célebre ainda, da crítica, da expulsão da poesia mimética. E aí, nesse trecho, a crítica, a famosíssima crítica à tragédia de Sócrates, desemboca em uma crítica à comédia, que, como eu disse antes, vem um pouco a reboque, um pouco secundariamente. Esse contexto, me parece, pelo menos, está ainda menos focado na comédia e no cômico, porque a impressão que se tem ali é que tudo que é dito da epopeia e da tragédia, aquela história do possível enfraquecimento da parte racional da alma, todos esses argumentos sobre os prejuízos psíquicos, digamos assim, causados pela tragédia, são a posteriori transferidos para a comédia. Então, o próprio Sócrates diz assim, porventura, não se aplica também o mesmo argumento ao ridículo? E aí vai falar da poesia cômica. Então, o mesmo argumento se aplica, tem isso mesmo, tem uma transferência. Então, assim como a tragédia, a comédia seria um tipo de poesia que seduz para comportamentos inadequados, não apropriados, como, por exemplo, o ridículo derrisório, o prazer de provocar riso nos outros, o riso fácil, baixo, etc. Mas, bom, em suma, a comédia aqui seria condenável por ajudar a alimentar a parte da alma que, ao contrário, deve ser controlada. Pelo estímulo de certas piadas, a pessoa passaria, digamos assim, a dar livre curso a um tipo de riso que antes era controlado pela razão. Acho importante notar também que nesse trecho a gente tem, claro, a gente tem também uma certa teoria pedagógica do riso, porque a ética está em jogo aí, certamente, mas existe também aquela duplicidade que eu notei anteriormente. O Sócrates está falando tanto do riso em privado quanto do riso nas comédias. Isso está em 606C. Então, aparentemente, ele está considerando que o riso é análogo nos dois casos. Ele diz assim, eu vou citar só essa passagemzinha curta. Se, numa imitação ou numa conversa particular, ao ouvires gracejos de que pessoalmente te envergonharias, se te divertires a grande e não os desprezares como coisa inferior, não estás a proceder exatamente do mesmo modo? Então, aí já aparece o núcleo do problema. tanto o rir de certas piadas quanto o rir de um espetáculo cômico vão entrar para ele nesse contexto como uma espécie de soltar as amarras da bufonaria, uma coisa por aí. O prazer de rir faz com que você tenda aos poucos a ter prazer em fazer rir, isso é, a agir como um bufão. E o âmbito teatral aqui não está separado desse âmbito dos convívios privados. Bom, no Filebo, passando para o segundo diálogo que fala que faz uma espécie de teoria do cômico e que é para mim de longe o trecho sobre o cômico mais difícil de entender. Mas eu vou falar bem resumidamente, então vai parecer que é super claro, eu acho, eu espero, que eu aparei as arestas do diálogo. Então, a gente vai encontrar primeiro mais uma dependência da comédia em relação à tragédia, porque o contexto é de uma análise de situações de mistura de prazer e dor. E, evidentemente, a primeira candidata a servir de exemplo de mistura de prazer e dor é a tragédia, onde se tem prazer e se vai as lágrimas. Mas a comédia, de novo, vem a reboque, então, depois de falar da tragédia, Sócrates faz uma espécie de psicologia moral do riso que apresenta essa mescla de prazer e de dor também no cômico, uma coisa que não é muito evidente. A gente tende a estranhar. Falar de prazer e dor na tragédia é tudo bem, mas no cômico que dor aparece ali? Então, ele vai precisar fazer uma teoria que explique isso. Então, segundo ele, isso acontece porque a risada é derrisória. Vocês podem perceber que a invectiva, essa ideia de troçar do outro está muito associada ao cômico em todos esses contextos. E, de fato, está muito associada à comédia antiga. Mas ele diz que essa risada derrisória está associada à inveja de Tônus, que é um sentimento no qual, segundo alguns comentadores, pelo menos, existe tanto esse sentido mais familiar para nós de inveja, que é o de ter dor com o sucesso alheio, digamos assim, porque ele precisa usar prazer e dor. Então, tem que explicar nesses termos. Então, a inveja seria uma espécie de dor com o prazer alheio. Desculpa. dor pelo sucesso alheio, quanto, pelo outro lado da moeda, prazer com a dor alheia, que seria, segundo alguns, uma espécie de malícia, um segundo significado que também estaria contido nesse mesmo termo de Tônus. Então, esse tipo de zombaria seria alguma coisa, para usar um termo atual, como um bullying, ainda mais que o Sócrates nota logo à frente que, em geral, a gente ri dos fracos e não dos poderosos, porque os poderosos são destrutivos, eles têm poder de se vingar se a gente ri deles. Então, a gente ri dos fracos, segundo ele. Nesse diálogo, a gente tem ainda depois uma extensão dessa teoria que se volta não mais para essa psicologia de quem ri, mas para a natureza do ridículo, Togelóia, então, do risível, do alvo do rio. De que a gente ri? Então, Sócrates vai dar uma espécie de definição do ridículo que, segundo ele, reside na falta de autoconhecimento, que é a maior das ignorâncias. A passagem é muito mais extensa, mais detalhada do que isso, porque tem três tipos de autoconhecimento que ele vista ali, mas eu não vou entrar nesses detalhes porque acho que nem vai contribuir nem um pouco para esse panorama geral. Então, notemos só que essa teoria do cômico do Filebo também vale tanto para o papel do riso, o ato de rir e o ser ridículo nas vidas privadas quanto no teatro ou para o espectador de teatro. A questão que se coloca ali então parece ter a ver com uma pergunta sobre o prazer que a gente sente ao rir, se ele envolve uma dor, a tese de que ele envolve uma dor e a resposta a essa, a justificativa dessa tese, melhor dizendo, depende de uma análise do fenômeno do riso em geral também. E passando agora para o último diálogo-leis, no livro 7, no livro 11, a gente tem observações sobre o cômico e a gente tem aí ainda um clima de forte crítica à comédia, mas com alguns maiores detalhamentos e no quadro desse, construído por esse diálogo, o riso que vai ser repelido vai ser um riso cheio de animosidade, de ira, enquanto que outros tipos de riso podem ser acolhidos. Isso é explícito, ele fala explicitamente isso. Além disso, ele agora é o ateniense, além disso, existe ali uma função associada ao riso que é o conhecimento do que é ridículo. Então, nesse contexto, de alguma forma, se intensifica uma certa diferença entre ser alvo de riso, ser ridículo, e rir. Isso no filebo já aparece um pouco. Primeiro ele fala, faz a psicologia de quem ri e depois fala do que é ridículo. E aqui, essa diferença parece que se intensifica porque ser ridículo e rir estão tão distantes um do outro quanto a passividade e a atividade. Ser alvo de e rir, agir. Então, parece que aquele trânsito livre entre rir, dê e comportar-se como aquele de quem rimos, que na República é bem forte, aqui nesse contexto das leis não é mais tão livre trânsito assim. Então, o que eles dizem lá é que tomando alguns cuidados tais como não deixar os homens livres serem atores cômicos, porque nesse caso, se os homens livres, se os cidadãos forem atores cômicos, aí talvez essa comédia se transforme em hábito, como lá na República, talvez eles incorporem esse vício de rir e fazer rir. Mas se eles não puderem ser atores cômicos, está garantido nessa cidade, nessa Constituição, uma espécie de barreira ou de separação, pelo menos, entre rir e ser ridicularizado por. Então, mesmo que no teatro o ridicularizado seja não o ator, mas o seu personagem, ainda assim, o ator, de alguma forma, é alvo do riso. Por isso, nesse caso, não há separação entre personagem e ator, mas há sim uma espécie de abismo separando a plateia do palco, da orquestra, a arquibancada da orquestra. Então, nessa última teoria do cômico, ser espectador de teatro e ser ator ou personagem são duas coisas bem diferentes. Agora sim, na arquibancada da plateia, você tem o distanciamento suficiente para rir de sem ser alvo de riso e sem correr o risco de adotar posturas ridículas. Mesmo assim, também não é de tudo que se pode rir ali em leis e nem de qualquer maneira. Mas, em todo caso, é elogiado aqui um modo de rir, o riso brincalhão, digamos, por oposição ao riso hostil. mas também um certo riso afastado de quem, assistindo como um juiz faz, assistindo a um espetáculo cômico, compreende o que é ridículo e, com isso, aprende a não se comportar como tal. Eu acho que a Luísa congelou. Eu acho que a Luísa congelou. peraí, deixa eu ver se falo com ela aqui. Ela caiu. Que estranho, né? Voltou. Está sem som, Luísa. Som. Rodrigo, ela mudou de... Dá para ela o... Peraí, ela está onde? Eu não estou vendo. Ela está aqui no Marco Martins. Ah, Marco Martins? Peraí. Só um minutinho. Oi. 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 Você está em dois lugares diferentes, Luísa. Agora eu estou... Eu estou no celular. Vocês estão me ouvindo? Ah, tá. Ok. Eu estou no celular que é mais seguro porque o meu computador sempre... A internet de casa sempre cai. Peço desculpas. Vamos voltar aqui. Até que horas vocês me ouviram? Oi, Letícia. Letícia respondeu. Estou ouvindo. Obrigada. Até que momento vocês me ouviram? Foi a internet que caiu e voltou, mas eu não estou confiando. Eu vou deixar... Muito pouco. Perdemos uma frase só ou duas no máximo. Tá. Então, deixa eu... Deixa eu ver aqui onde que eu estava. Eluminando. Você estava nas leis, eu acho. Então, eu estava nas leis, sim, mas eu estava... Ah, tá. Eu estava lembrando só que existe uma coisa análoga na República que o Sócrates diz que... Isso. Que a gente precisa conhecer o injusto para conhecer o justo. Então, bom, mas eu estava nas leis, de fato. Então, nas leis, nesse último contexto, a gente tem uma pedagogia do Riso que é mais detalhada e, portanto, mais complexa do que a da República. E essa pedagogia do Riso, assim como alguns dos outros contextos analisados, também envolve uma certa relação com o teatro cômico. Bom, essas são as teorias do cômico que a gente encontra nos diálogos até onde eu sei. Independentemente de elas se coadunarem ou não, eu acho que a gente pode fazer duas observações de caráter mais geral sobre elas. Uma eu já antecipei, mas eu acho que agora talvez ela tenha ficado, espero que ela tenha ficado mais clara, é que, com exceção do caso de República 3, todas tratam do riso no teatro como na vida, em privado, digamos. Ou seja, elas fazem observações sobre o que nos faz rir, elas fazem as observações sobre o que nos faz rir no teatro, deslizarem para as observações sobre o que nos faz rir fora do teatro, isso sem muitas advertências, sem muitas preparações, digamos assim, sem muitas separações, melhor dizendo, como se houvesse essa passagem direta de um local, do teatro, para os hábitos que adquirimos em geral fora dele. Então, ainda que nas leis a gente tenha uma separação maior entre estar na plateia vendo e estar sendo ridicularizado, ainda que ali a gente tenha um recorte, uma barreira entre essas duas posições, aquilo que a gente vê no teatro também é levado como uma lição para a vida, justamente essa é a utilidade, o que você vê ali de ridículo é o que você não vai fazer. Então, é um pouco como se o teatro mostrasse melhor o que faz rir e como é o riso, como se o teatro fosse um exemplo perfeito para ilustrar essas teorias do conto. E, talvez, seja também isso que faz com que a teoria platônica da comédia seja bastante focada nos prejuízos morais do riso. Ou melhor, como a gente viu, de um certo tipo de riso, pois, em leis, justamente, o ateniense passa um pente fino nesse assunto e distingue não só um tipo de riso que é desejável, o que confirma que não é qualquer riso, que deve ser refreado, como também expõe essa utilidade do teatro cômico, que é uma utilidade pelo avesso, aprender o que eu não devo fazer. Então, e a minha segunda e mais importante observação, que vai me permitir justamente passar dessas teorias do cômico para o uso do cômico por Platão, é que essas teorias parecem ser um pouco deficitárias para analisar pelo menos a composição da comédia. Claro, talvez o filósofo Platão não tenha desejado analisar o fenômeno do riso detalhadamente, não tenha desejado focar no teatro cômico extensamente, talvez tivesse, provavelmente teria mais interesse em muitos outros fenômenos, não importa, mas não me parece ser o caso que ao autor Platão, com o peso do sentido literário desse termo autor, não me parece ser o caso que a ele tenham passado desapercebidas as qualidades literárias do maior autor de comédia contemporâneo de Platão, Aristófanes. Tudo bem que ele é o único que a gente conhece, é o único cujas obras ficaram conservadas, mas tem aquela famosa anedota de que o Platão mantinha as comédias do Aristófanes embaixo do travesseiro, então, enfim. Mas, é principalmente nesse ponto que eu acho que estão os usos platônicos, nessas qualidades literárias, algumas das quais eu acho que ele, inclusive, importa para a sua escrita. Também Aristófanes, eu falei errado? Às vezes eu chamo Aristófanes de Aristóteles, então, alguém botou aí Aristófanes, era Aristófanes que eu queria dizer. Eu troco muito nome, gente, me corrijam, por favor. Obrigada pela correção, Rainer. Então, deixa eu voltar aqui. Desculpa, me perdi. Então, estava falando nessas qualidades literárias que Platão importa para a sua escrita. Então, também em relação a isso, a gente deve fazer uma certa divisão didática, porque, por um lado, a gente tem características cômicas associadas às personagens de Platão, incluindo Sócrates, e, por outro lado, a gente tem características cômicas compositivas, digamos assim, nas próprias composições platônicas, especialmente se elas forem lidas mais como literatura do que como filosofia, mas não sem relação com a sua filosofia, muito pelo contrário. Do ponto de vista da personagem Sócrates, a gente tem, em primeiro lugar, um uso frequente do vocabulário cômico, ou pelo menos de um vocabulário que é muito mais próximo da comédia do que da tragédia, decididamente, porque Sócrates, em vários contextos, também não sempre, mas quase sempre, muitas vezes, na maior parte das vezes, evita uma fala solene. Ele traz a sua investigação para o dia-a-dia da polis, ele usa exemplos considerados por seus interlocutores, muitas vezes, como ridículos, bobos, pouco sérios, baixos, exatamente como na comédia. Ele também é, diversas vezes, acusado por alguns dos seus interlocutores de fazer tudo o que é mais próprio do poeta cômico, que é injuriar, loidorém, invectivar, ou maldizer, kakegorém, zombar. Então, em vários diálogos, Menon, Eutidemo, Altissibia, Desmaior, Fedro, muitos outros, ele é acusado de fazer uma dessas ações que, no imaginário dessa época, estavam diretamente associadas à comédia, ao comediar, ao comediógrafo. É claro que, nesse ponto, a jogada do Platão é mostrar que ele só está interessado em refutar, ele, Sócrates, só está interessado em refutar argumentos que não se sustentam, digamos assim, e que os seus interlocutores é que se sentem ofendidos, injuriados, ridicularizados. Mas, de todo modo, os verbos usados são muito diretamente característicos da comédia. A ideia geral é que o Sócrates não faz propriamente isso que o comediógrafo faz, porque ele está interessado mais nos resultados daquela sua dinâmica de perguntas e respostas, além de não nutrir animosidade contra os seus interlocutores, mas o resultado do que ele faz é confundido com comédia maledicente pelos seus interlocutores. Então, inclusive, a sua contradição, a antilogia, passa por simples querela, ou seja, ele é confundido com um poeta cômico, sem o ser, talvez, para Platão. Além disso, a gente tem aí nesse quesito também o tópico mais conhecido que eu já mencionei brevemente antes, da ironia socrática, que também é um pouco análogo. O não saber socrático passa aos olhos dos outros, pelo menos por sonsice, dissimulação, ironéia. Então, ele acaba, Sócrates, acaba provocando o riso como uma certa zombaria voltada especificamente para aqueles que se consideram mais do que eles realmente são. Inclusive, na Apologia, o personagem Sócrates diz isso explicitamente. Os rapazes jovens acham graça das minhas conversas que estão querendo me imitar, porque riem, se divertem. Então, ainda que ele não zombe grosseiramente ou abertamente, a sua ironia parece ser herdeira da comédia, ou talvez um certo refilamento do cômico, digamos, um riso que pode até não ser chacota, mas é capaz de humilhar e também de ensinar alguma coisa, especialmente nesse plano dos leitores, que parecem ser esse público-alvo de uma parte da ironia platônica, da ironia do diálogo platônico. Então, claro que no plano da conversa, muitas vezes, a ironia, enfim, nem a ironia, nem a própria refutação, o elenco, muitas vezes, não ensinam, eles não atingem o objetivo desejado por Sócrates, mas, claro que no plano da leitura, alguma coisa se realiza, alguma coisa acontece. E, para continuar no âmbito das personagens, a gente tem, em alguns diálogos, uma série de exemplos de personagens, agora já não falando mais de Sócrates, mas de outros, uma série de exemplos de personagens alatzones, em grego, que são os fanfarrões, os contadores de vantagem. Vocês podem pensar em vários, Ípias, Eu Te Demo, Dionísio Isodoro, etc. Aliás, esses dois, e o diálogo Eu Te Demo como um todo, é um diálogo consensualmente considerado como inspirado na comédia. E, por fim, a gente tem também aquele conhecido topos do filósofo como objeto do riso, mesmo que seja objeto de um riso que se engana. Como a gente, vocês devem se lembrar daquela famosa digressão do Teeteto, o filósofo da linhagem de Tales, pelo menos, tende a ser visto como ridículo pela polis. Ele é objeto do riso da serva Trácia, naquela conhecida anedota que diz que ele caiu no poço e ela ficou rindo dele. Então, ele está preocupado com coisas mais elevadas, mas não tem o traquejo necessário para lidar com as coisas concretas e simples, digamos, da polis que todos conhecem e que todos valorizam. Então, esses foram os principais exemplos que me vieram à cabeça para dar um panorama geral, introdutório, claro, depois isso teria que ser feito com toda a minúsquia na leitura, comparado dos textos mesmo. E aí, agora, para terminar, passando para o plano da composição, como que esse cômico se dá no plano da composição, também vou dar alguns exemplos, algumas citações muito breves. Há dois principais diálogos que geraram muitos comentários por serem claramente comparáveis com comédias, um eu já mencionei, o Eu Te Demo, que é todo cheio de xistes, de gags cômicas, e o outro é, não o diálogo todo, mas pelo menos o livro V da República, que tem um paralelismo muito forte com a comédia aristofânica Mulheres na Assembleia, a ponto de os intérpretes realmente se perguntarem quem influenciou quem ou se, por acaso, talvez ambos tenham uma terceira referência que nos é desconhecida, mas que teria servido de referência para ambas as obras. Poderia ser uma referência literária ou filosófica, não importa, mas o fato é que todo aquele tema que vocês devem conhecer da República de Platão, que é o tema da comunidade de mulheres, da não-propriedade privada também dos guardiões, etc., ele está contido nessa comédia do Aristófanes, inclusive com uma conclusão muito similar de que, sendo tudo compartilhado, não vai mais haver motivo para brigas, para processos, vai haver uma grande comunidade pacífica. A gente tem também trechos menores de diálogos, como, por exemplo, a entrada de um Alcibia desbêbado no banquete, para não falar também de toda aquela sua fala permeada de fofocas eróticas. A gente tem a cena do Protágoras, em que também é bem conhecida, uma grande referência, em que o Sócrates e o seu amigo Hipócrates chegam à casa do Calhas e um porteiro eunuco bate a porta na cara deles porque não aguenta mais ver sofistas chegando ali. E aí, em seguida, quando eles são admitidos na casa, tem uma espécie de quadro que se pinta naquele interior, que são sofistas infestando aquele ambiente com seguidores em torno, coreografias, enfim, é super detalhado, é bem engraçado mesmo, tem fortes colorações cômicas, a meu ver, além de remeter a um lugar comum da comédia, que são as cenas de porta e de porteiro e entradas em recintos onde se vê algo de incomum e de ridículo. Aqui temos, certamente, o autor Platão exemplificando uma das utilidades do cômico que a gente viu ali em Leis, que, embora ele não mencione explicitamente no seu texto, ele faz com a sua obra, então ele desvenda com a sua composição. Qual é essa utilidade? Rir das convenções sociais, rir do que, para ele, de fato, é risível e, de alguma forma, também subverter as autoridades intelectuais, no caso do Protágoras, que são aqueles sofistas conhecidos ali. E, para terminar, ainda no plano da composição, eu acho que a gente pode verificar uma forte sensibilidade linguística, vou pôr assim, de cariz aristofânico em Platão, com uma ênfase especial nos jogos de palavras, trocadilhos, brincadeiras com nomes das personagens. É claro que esse é um tópico muito extenso e, bem entendido, está muito longe de caracterizar só a comédia. Então, esse é um... é um assunto que precisaria ser visto com muita calma, porque isso pode estar presente na poesia grega desde Homero, pode perpassar todos os gêneros literários, mas isso é incorporado por Aristófanes de um jeito muito peculiar e que Platão sabe trabalhar muito bem também. É fazer, por exemplo, um nome de personagem se tornar o fio condutor de um drama, de uma comédia, no caso de Aristófanes, ou de um diálogo, no caso de Platão, é o que eu acho que acontece no Crátilo, por exemplo, com o nome de Hermógenes. E tem um... À medida que o diálogo vai se desenrolando, os vários significados desse nome vão acompanhando o movimento e a diferença da conversa que eles estão travando ali, que é justamente sobre o tema dos nomes e que se inicia calcada nos nomes próprios. Então, a gente tem isso também em Aristófanes, por exemplo, em Nuvens, com o próprio nome de Estrepsíades, isso acontece também. Bom, se eu fosse continuar ilustrando os exemplos, se multiplicariam, eu acho que até agora já deu para vocês entenderem, espero que tenha dado para vocês entenderem mais ou menos o que eu quis dizer. E, para fechar, acho que é importante notar que, de um modo geral, Platão tanto usa inspirações cômicas em geral e aristofânicas em particular, como também critica, como a gente viu, as teorias do cômico são fortemente críticas, então ele também critica essas fontes de inspiração. Ele como que pega emprestado do cômico só aquilo que lhe convém empregar para melhor atingir seus fins filosóficos e autorais. Afastando-se do riso dos insensatos, é uma expressão que tem em leis oito, afastando-se desse riso dos insensatos, como diz esse ateniense em leis, mas também lançando um riso sobre eles. É isso, foi o que eu preparei aqui como exposição só para começar a conversa. Obrigada, Luísa. Podemos passar então para as perguntas. Quem quiser perguntar pode escrever aqui no chat que o Rodrigo vai organizando em ordem as falas. eu já vi a Silvia levantando a mão, não é? A Silvia? Ah, já liberei. Silvia, libera seu áudio aí, estou apertando aqui. Ela está sem... Luísa, me ouve? Sim? Luísa, no final do banquete, o personagem Sócrates, no encerramento mesmo, o narrador de Sócrates estava convencendo, não sei mais quem é que estava acordado, de que o mesmo homem poderia compor comédias e tragédias. Eu queria saber como é que se interpreta essa passagem tão interessante desse diálogo que mistura tão bem a comédia e a tragédia, em que ele exemplifica as duas composições. Obrigada, Silvia. Olha, eu subscrevo a interpretação tradicional de que Platão é esse que sabe compor tragédias e comédias, né? Acho que sim. Ao mesmo tempo, bom, é interessante porque essas tragédias e essas comédias platônicas, elas são também ao mesmo tempo tão pouco trágicas e tão pouco cômicas em certo sentido, né? Por exemplo, se você, para voltar para Leis, que ficou na minha cabeça, porque, enfim, para estudar isso aqui, tem uma passagem também muito célebre, é um diálogo que eu conheço mal, Leis, mas tem uma passagem muito famosa que é que eles, no fim, dizem, ah, essa constituição é a mais bela tragédia, né? E aí você fica se perguntando assim, poxa, mas essa é a mais bela tragédia, né? Que história é? Então, mas de todo modo, acho que Platão com certeza é um grande autor de tragédias e comédias também, não estou que estava só querendo zombar um pouquinho também dele, porque em Leis, Leis em particular é um diálogo com o qual eu tenho dificuldade e me chama atenção que ele diga isso justamente ali, mas em todo caso a gente sabe que tem passagens belíssimas, né? Tão trágicas quanto as melhores tragédias e tão cômicas quanto as melhores comédias e eu subscrevo essa interpretação tradicional, acho que ela é bastante suficiente, claro que a gente poderia talvez sofisticar, aprofundar e tal, mas acho que é Platão, sim. Agora, tem uma coisa que eu não sei, gente, isso há muito tempo atrás, eu me lembro vagamente, mas a minha memória é péssima, então por favor me corrijam se eu estiver errada, mas eu me lembro já há muito tempo atrás ter ido olhar quem dorme primeiro, porque o Sócrates é o único que fica acordado e eu acho, se não me engano, que a comédia dormiu antes da tragédia, eu fiquei super chateada com isso, porque eu queria que o Aristópolis dorme primeiro, mas o Aristópolis dorme primeiro. A comédia dorme primeiro. É, exatamente, foi o que eu me lembro, o que eu me lembrava, a comédia dorme primeiro. Obrigada. Vou passar agora para a Fabiane. Oi, boa noite. Muito bonita a sua palestra, obrigada, tá? Eu me perdi um pouco nas leis, aí eu gostaria de saber se você pensa que pode haver assim como que uma pedagogia do riso pela comédia, pelo teatro, pelo gênero comédia, nas leis, no que você falou sobre as leis. Não sei se isso ficou claro, mas eu me perdi um pouco, desculpe. Não, tranquilo, tranquilo, não deve ter ficado claro. Então, sim, a ideia é que além daquele riso que não é cheio de animosidade, que é permitido, etc., mas que não diz respeito ao teatro cômico, além disso, há uma pedagogia do riso do cômico teatral que diz respeito à necessidade de conhecer uma coisa pelo seu contrário. Então, para conhecer o que é elevado, é preciso conhecer também o contrário disso, o que é baixo, o que é ridículo e risível e o teatro cômico mostra isso muito bem. Eu até mencionei um pouco, mas isso com certeza não é nada claro, essa expressão, um pouco a ideia de que se aprende pelo avesso, aprende o que você não deve fazer. Existe também... Essa seria uma utilidade, uma utilidade explícita do teatro cômico nas leis. Pode falar. Obrigada. Eu queria também perguntar se existe uma espécie de ridicularização de quem rir. Um riso insensato nas leis ou em outro diálogo? Ah, tá. É, ridicularização de quem rir. Ah, tá. Isso não é explícito no texto, isso foi só uma espécie de proposta minha para fechar aqui a sala. É a ideia de que nas leis a gente tem esse riso dos insensatos. Então, o riso que a gente busca nesse momento de montar essa constituição bem organizada, bem ordenada, perfeita e tudo, o riso que a gente busca não é, evidentemente, o riso dos insensatos. Então, ao mesmo tempo que você tem um distanciamento desse tipo de riso, eu acho que... E aí, agora, recorrendo àquela minha ideia, né, ideia, digamos, como se diz, didática de separar os dois planos, Platão lança um riso. Platão, como autor, lança um riso, zomba, de alguma maneira, desses insensatos quando ele os retrata em seus diálogos como personagens em situações ridículas ou em... dizendo coisas ridículas, se crendo sábios, sem serem sábios, principalmente, e assim por diante. Obrigada. de nada. Agora eu vou passar para o Henrique. Não estou ouvindo. Ok. Ah, eu fui... Eu fui tirar o mudo do meu microfone e botei ele mudo de novo, realmente. não é um... Eu vou... Eu não achei agora a citação, mas eu vou citar ela não com exatidão, mas até onde eu sei com bastante correção. É uma observação curiosíssima de Nietzsche, de quem Deleuze faz um retrato também como um bufão, como um cômico, como alguém debochado, que provoca, que estimula e provoca os risos. E que, num primeiro trabalho, ataca Socrates frontalmente pelo que ele chama sua ironia, mas, no último dos comentários dele, já pós-aratustra, ele diz assim, Platão, essa esfinge que sempre nos surpreende. Na sua cabeceira, não um tratado de filosofia, mas... Como é que é o comediante, gente? Adistófanes. Ou seja... Diga. Henrique, desculpa. Você pode só repetir? Vou repetir. Porque aconteceu um problema aqui no meu celular na hora e você sumiu. Você sumiu. Foi horrível. Eu sumi também. Tá, desculpa. Eu... O Nietzsche diz, Platão, essa esfinge que sempre nos surpreende. Em sua cabeceira, ao invés de um tratado filosófico, Aristófanes. É um comentário interessantíssimo, porque faz com que Nietzsche, de algum modo, se reaproxime de Platão, ele que, num primeiro momento, tornou Sócrates seu principal alvo. E é próximo de todo esse seu comentário sobre essa comicidade do teatro filosófico, do teatro de Platão. É isso. Poxa, muito obrigada. É muito bom. Isso. Muito bom esse comentário final, Nietzsche. E veio muito acalhar, porque, por coincidência, eu estou fazendo um curso na pós sobre Nietzsche e Aristófanes. Então, pronto. Fechou. A trinca aí. E, sim, é muito legal essa ideia de uma aproximação tardia, com Platão de Nietzsche, com Platão por meio de Aristófanes. Esse elo. Muito bom. Obrigada. Nada, querido. Parabéns. Obrigada por ter vindo. Agora a pergunta da Ilha. Minha vez. Luísa, eu adorei sua palestra, sobretudo porque eu também pensei em Nietzsche, como Nietzsche transformou Platão num sisudo, num cara austero, sério. ele reclama muito de Platão nesse sentido. Por exemplo, tem um curso que ele dá sobre Platão quando ele ainda está lá no início da carreira dele e tem um pé de página dele que ele diz assim Platão nunca riu. Ele coloca essa observação. Quando você, durante a sua palestra, eu vi uma coisa que eu acho que eu nunca, muito dificilmente os estudiosos de Platão veem essa quantidade de coisas engraçadas. Eu agora, traduzindo do grego, encontro muitos trocadilhos, as brincadeiras que ele faz, mas, em geral, a gente tende a ver Platão como um sujeito austero, sisudo, austero. Então, eu achei isso muito interessante e eu comecei de se aproximar de algum modo esse Platão cômico do Platão da escola de Tübingen, que é um Platão dos diálogos, que é um Platão que não fala a sua própria filosofia, que não fala o que ele tem de mais importante. usando aí várias cartas sete, Fedro, quer dizer, não cabe agora perguntar aqui. Como é que você veria a obra de Platão se você lê toda essa comédia em contraste com esse Platão austero que nos ensina tanto e que, na verdade, é um Platão mais cômico do que austero, diria, porque trágico não acho que ele seja nunca, mas é isso. Mas também eu fiquei aqui só pensando essas coisas. Legal. Nossa, muitas coisas que você falou. Também eu tendo a concordar que austero caracteriza melhor do que trágico. em relação tentar, é porque você fez uma pergunta no fim, mas você falou várias coisas antes, em relação ao tema, é impressionante como tem crescido os estudos, tem um número mais expressivo hoje de estudos sobre Platão e comédia do que tinha dez anos atrás. Eu acompanhei muito, porque eu ficava cavando no começo, cadê, onde que tem e não encontrava muito. E, claro, que também a internet fez a gente encontrar coisas que a gente não encontrava antes, mas tem coisas muito recentes, muito boas. Então, tem uma parte de autores que trabalham de uma maneira bastante extensa com isso. Mas, há essa aproximação com a questão das doutrinas não escritas, no fundo, é o que você estava perguntando. Não, é, mas assim, menos isso e mais, como é que ficaria a obra de Platão, se ela tem tanto, inclusive a ironia, se eu ouvi bem, você aproximou da comédia, toda a ironia socrática. Então, como é que a gente veria a obra escrita de Platão nesse contexto? Como é que a gente lida com esse tradicional austero diante de uma quantidade tão grande, na verdade, de comédias? Porque eu vejo também essa comédia o tempo todo. É, sim, sim, eu acho, ó, eu poderia responder isso de uma maneira, eu acho que eu preferiria responder isso de uma maneira aristofânica do que platônica, dizendo o seguinte, que tem uma expressão aristofânica que é o Spudai e o Gelói, né? É o sério cômico, né? e eu acho que essa expressão é compreendida muito bem por Platão, né? E Aristófanes é um autor que tem também, ele cobre um espectro muito amplo, assim, no sentido de que ele faz a comédia mais, eu não gosto dessa baixa, porque parece que eu tô, assim, mais rasgada, que faz recurso a todos aqueles topos, assim, mais comuns e considerados por ele mesmo nas suas comédias, como os mais grosseiros ele diz, mas ele faz, né? E, ao mesmo tempo, tem momentos bastante em que ele se propõe a dizer, né? Que é justo para a cidade e, por exemplo, resgatar a Esquilo lá do Hades pra, né? Ensinar a Polis e coisas desse tipo. Então, eu acredito que Platão sabe muito bem que o cômico também, claro, né? Eu não, não gostaria de diminuir as restrições e as críticas platônicas a um certo humor, a uma certa comicidade, mas eu acho que ele sabe muito bem que o cômico pode, é capaz, tem a capacidade, a potência de dizer o sério e tem essa potência que a gente diria hoje subversiva, mas, assim, de inverter os... as endoxa, diria Aristóteles. Tem outra coisa que eu ia falar também, que a sua pergunta me suscitou, mas que me escapou agora da cabeça, desculpa, eu devia ter anotado, se eu me lembrar eu digo depois. Mas eu acho que as composições platônicas, elas não perdem o seu peso, porque elas são cômicas, eu não consigo mesmo ver essa associação entre... Claro, tem uma brincadeira, e o próprio Platão em alguns momentos sim opõe brincadeira à seriedade. Então, o Fedro não à toa é o contexto mais fértil para problematizar essa ideia de que Platão tenha, de fato, transmitido a sua filosofia nos diálogos e tal. Eu não estudo muito esse tipo de literatura, mas eu entendo que o Fedro seja um campo bastante fértil, porque tem toda essa ideia da escrita ser uma brincadeira e que não é para ser inteiramente... Então, eu acho que são limites que estão ali, de fato, e que a gente não precisa ficar fazendo muito esforço para dizer não, mas na verdade estão ali, é uma questão, é um ponto de vista, é um viés que é abraçado por Platão também. Mas eu não acho que ele seja suficiente para dizer que, então, na obra platônica não há sério, entende? Acho que o sério e o cômico também podem estar entrelaçados, apesar de também poderem se opor. Posso passar agora? Próxima? Pode, pode passar. Luiz Mendes. Boa noite a todos, boa noite, Luísa. Foi interessante, gostei da palestra, das suas palavras, do tema, da forma, assim, tão detalhada como você expôs. Então, na sua palestra, você mostrou que, pelos exemplos que você citou, parece que conclusões do próprio Sócrates, ele divide o humor em um humor positivo, um humor crítico, às vezes, um humor contra os tiranos, contra os costumes, contra os governos, que pode ter um humor subversivo, assim, no sentido positivo, como você mencionou agora, e um humor cáustico, um humor, assim, insensato, um humor para ridicularizar os fracos. Você usou, inclusive, a palavra bullying, para comparar. O próprio Sócrates, com a sua ironia, ele usava esse humor permanentemente. E, na apologia, ele próprio reconhece que esse humor, a forma como ele usava, ridicularizando as pessoas, que, aparentemente, eram os poderosos lá, tinha um risco, ele pagou um preço por isso. Ele foi, o julgamento, o resultado do julgamento que levou em conta essas atitudes do Sócrates, essa ironia, essa forma de ridicularizar as pessoas. Eu pergunto, você acha que o Sócrates passou das medidas, que o humor do Sócrates foi um humor corrosivo? O bullying, ou ele usou de forma positiva esse instrumento? Obrigada, Luiz, por tudo. Inclusive, eu me lembrei com a sua pergunta do que eu ia dizer também para a Irley, só para me esclarecer um pouquinho um ponto, eu acho que a ironia não, ela não, a gente tem que, eu teria que ter tomado um pouquinho mais de cuidado para não parecer que eu estou juntando ironia e humor como se, enfim, talvez a ironia possa ser vista como um tipo de humor, mas não necessariamente, essa é uma questão extensa e difícil e polêmica. Agora, o que eu quis dizer é que a ironia socrática, como quer que ela seja caracterizada, ela tem muitas vezes como resultado uma certa zombaria da pessoa que é vítima da ironia. não se sabe muito bem se Sócrates quando diz que não sabe, ele é irônico ou se ele é sincero e os outros acham que ele é irônico, mas não importa, o que importa, o que eu estou querendo dizer é que a postura dele deixa o seu interlocutor numa posição em que ele próprio se sente ridicularizado, ele próprio se sente humilhado, e muitas vezes quem está em volta também ri dele. Então, aquilo provoca um riso. Portanto, é nesse sentido que a ironia pode ser um instrumento de humor. Mas, sobre o julgamento de Sócrates, então, a sua pergunta, é engraçado porque, eu não sei dizer se Sócrates, assim, eu não quero nem entrar na questão do Sócrates histórico, a relação do Sócrates personagem com o Sócrates histórico é uma questão bem difícil e também bem polêmica, mas, pensando no julgamento do Sócrates, tal como Platão conta para a gente que ele aconteceu, ou seja, no diálogo, no diálogo, no texto, a apologia de Sócrates, é interessante que o Sócrates alega isso que você disse, só que ele não fala que ele fez por humor, nem nada, mas ele diz eu fui muito sinceramente de saber se o oráculo estava correto a respeito de mim, né? Então, o que eu fui fazer? Eu fui examinar, eu fui investigar, e com isso eu me deparei com pessoas eventualmente influentes na cidade, políticos, poetas e artesãos, não sei o quê, então meio três categorias, assim, e essas, essas, eu descobri que, de fato, essas pessoas não sabiam aquilo que elas pensavam saber, né? e isso as fez, isso deixou essas pessoas zangadas comigo e, portanto, de alguma maneira elas estão se vingando, etc. Então, ele não diz propriamente que existe um humor aí, mas ele diz, como eu mencionei antes, que aqueles que gostam de assistir a sua atuação muitas vezes riem, ou seja, ele diz, ele também diz, eu não estou aqui fazendo humor, mas a situação provoca uma certa comicidade, né? Agora, mais importante do que isso, o que ele diz na apologia? Ele diz que tudo é culpa de Aristófanes, né? Não sei se você lembra, mas ele diz lá atrás, né? 20 anos antes, Aristófanes começou, com a sua maledicência, justamente, começou a me difamar porque me colocou lá, fez a comédia as nuvens, né? Tem Sócrates não como protagonista, mas como um das personagens, e isso foi criando um rumor que foi numa espécie de bola de neve crescendo, 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 e desembocou nisso. Então, é muito interessante porque ele diz, eu vou contar desde o princípio, eu vou contar qual é o princípio do meu processo, e ele localiza em Aristófanes, né? Então, aquilo que eu tinha mencionado sobre a relação conflitual, religiosa, mas também permeada de comédia entre a pólise e os filósofos, tá exemplificada também nessa questão de Sócrates nas nuvens, de Sócrates, e não só nas nuvens, Ele cita explicitamente Aristófanes lá, mas também a gente sabe que ele foi comediado por outros comediógrafos também, né? Então, e não só ele, né? Intelectuais, em geral. Então, existe uma relação aí muito conflituosa mesmo, e, por fim, para tentar responder um pouquinho mais a sua pergunta, eu acho que o texto de Leis, em particular, não nos autoriza a pensar num bom uso desse tipo de comédia, da maledicência ou da invectiva, para ser mais precisa, dessa comédia que ridiculariza uma pessoa em particular, porque ela fez aquilo, e tem uma justificativa política lá em Leis para isso, a justificativa é que, mesmo que essa pessoa tenha feito alguma coisa, tenha, sei lá, feito alguma coisa de errado, ela é da pólise, ela é seu concidadão. Então, se você for comediá-la, for zombar dela, for invectivá-la, você vai gerar dissenso. Portanto, esse caráter, assim, que a gente está chamando aqui de subversivo, do cômico, ele também tem que ser usado de maneira moderada e mais sutil, né? Talvez isso também, Irley, contribua para a gente não ver tanto o humor de Platão. Eu acho que tem duas coisas que contribuem para a gente não ver tanto. Primeiro, que ele é mesmo mais sutil. Mas, segundo, que o humor é uma coisa difícil de entender fora do seu contexto, né? Então, na verdade... Você me convenceu. Sim, mas, pois é, mas tem que ficar... Mas eu também fui convencida pelas leituras que eu fiz, quer dizer, você tem que ficar cavucando, porque... Vai ler Aristófanes também, você vai dar meio riso, desculpa, mas... Porque não tem muita graça para a gente hoje. Então, assim, a gente já perde a língua, a gente já perde toda essa sensibilidade, essa sensibilidade linguística que eu mencionei, a gente já perde os trocadilhos, perde as coisas... Quer dizer, às vezes não perde, porque tem tradutores geniais que conseguem, mas não dá para traduzir tudo. segundo, a gente perde muitas referências contextuais, e Platão faz referências. Aqueles nomes, aquelas pessoas que existiram, nem todas existiram, mas quase todas existiram, as que estão lá povoando os diálogos. Com certeza, era mais engraçado para eles, eu acho, do que para a gente. Mas é isso. Obrigada pela pergunta que me permitiu fazer vários esclarecimentos. Eu acho que o José Garcia quer fazer pergunta. Tem uma pergunta primeira aqui do Irã que ele me mandou no privado. Ô, Luísa, que maravilha te ouvir. Parabéns. Uma delícia ver tantos ex-professores. Eu estou aqui com uma coleção de ex-professores. Silvia, Letícia, o vídeo. Nossa, é um prazer, um deleite isso, uma alegria. Eu tinha duas perguntas. A primeira, de certa forma, você acabou de falar, acabou de responder, que é o vínculo, de certa forma, do humor com o contexto, com a cultura. É muito difícil. A gente viaja para um outro país, assiste um teatro, a plateia toda rir e a gente fica meio sem... Imagina, eu fiquei imaginando durante a sua fala as dificuldades tamanhas de você, nós, que estamos tão distantes no tempo e na cultura, compreender o que é uma graça ali. Isso deveria ser um entrave, mas você já falou sobre isso. Não quero... A primeira pergunta, no fundo, foi quando você colocou a questão do Aristófanes, o sério cômico. Eu não sei se eu compreendi muito bem, porque quando a gente estuda... Veja se eu errei a mão. Estudando Rabelais, a gente estuda um grotesco, um cômico, uma coisa muito pesada em matéria de cômico. Esse sério cômico que você se refere seria mais como um humor inglês, um humor entre dentes, um humor que apela à inteligência máxima, a uma inteligência e a uma sutileza? Como é que é isso? Obrigado. Obrigada, Iran. Nossa, um prazer para mim também é enorme ver esse pessoal todo aqui. Obrigada por ter vindo. Eu sei que eu já respondi a primeira, mas só para falar um pouquinho mais, porque realmente é muito impressionante. Eu me lembro que uma vez, há uns anos atrás, eu escrevi um artigo sobre Aristófanes que começava dizendo exatamente isso, a gente lê isso aqui, a gente não entende, a gente tem que ir para a nota de rodapé. E assim, piada que tem para a nota de rodapé não é piada, né? Então, realmente, e essa situação que você falou, vai para outro país, você acha que você está falando bem aquela língua que você está entendendo tudo, daqui a pouco você não entende uma coisa e todo mundo ria, porque o que você não entende é a piada, justamente, né? Então, de fato, isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração o tempo inteiro, quando a gente tenta se aproximar de expressões cômicas de outras culturas. agora, então, em relação ao Dio Gelóio, esse sério cômico, bom, eu não sei dizer, a comparação com o Moro Inglês, eu não sei dizer, mas, assim, em Aristófanes isso tem um sentido que perpassa, não sei se isso que eu vou dizer esgota o sentido do sério cômico em Aristófanes, mas é um sentido que perpassa uma certa competição da comédia com a tragédia. A comédia aristofânica, ela própria se refere muitas vezes à tragédia como uma rival, né? A gente sabe que a comédia é uma espécie de... Como se diz? Eu me esqueci a expressão que eu ia usar, assim, ela é sempre menor do que a tragédia nos próprios festivais, né? Tem menos importância, chega depois, tem só um dia, né? Então, ela está sempre um pouco de lado em relação à tragédia. e tem essa, digamos, fama de que aquilo que é importante, né? Que vai ser dito de justo, de elevado, de sério a respeito quer da polis, quer, sei lá, da morte, da vida humana, dos grandes assuntos, etc., é o que a gente encontra na tragédia. E na comédia a gente vai ali se divertir, não sei o quê. Então, eu acho que muitas comédias aristofânicas são marcadas por esse esforço de se fazer ouvir também, de ser também uma voz, né? Que é capaz de expressar, ainda que comicamente, o que é justo para a cidade. Então, tem um outro vocábulo claríssimo que o Aristófanes cria e que é genial, porque ele expressa isso de uma maneira muito concisa, é uma forma alternativa de autodenominar-se ou de denominar a sua própria arte. O Aristófanes, na sua tragédia mais antiga, a Carnensis, conservada, foi, ele chamou a comédia, em vez de comodia, de trigoidia, que é muito parecido com tragoidia, é uma palavra, é um nome, é a partir de uma palavra que é trux, que é borra de vinho ou vinho novo, eu vi esses dois significados, mas ele pega uma palavra para fazer, para chamar a comédia de um jeito que é muito parecido com a tragédia e ele faz isso num verso que diz, na tradução ficaria, também é da comédia ou também pertence à comédia ou é característica da comédia, dizer o que é justo, só que em vez de ele dizer comédia, ele diz esse nome, ele chama a comédia com esse nome que remete diretamente à tragédia, quase tragédia. Então, olha só que maneira genial e concisa de dizer que a comédia tem a seriedade e a justiça também em potência do seu lado, que ela também é capaz de aconselhar, que ela também é capaz de dizer coisas interessantes e que devem ser ouvidas e assim por diante. Então, eu entendo o sério cômico aristofânico nesse sentido, dentro desse âmbito de chamar a atenção para o público, que no fundo é a pólis, eles tomam o público como a pólis. Aliás, tem isso diretamente, nas comédias tem o momento da parábase, que é a hora que o coro fala, meio que fala em nome do comediógrafo e ele se dirige diretamente ao público e algumas vezes ele chama diretamente cidadãos. Então, o público é a cidade e eu acho que é uma forma de dizer para a cidade que o sério e o cômico não necessariamente se excluem mutuamente e que também há seriedade, também há seriedade na política, seriedade política, digamos assim, na comédia. Agora é o José Garcia. Bom, tá bom daí. Tá ouvindo? Não, eu acho que não é o José Garcia, o Ovidio, né? A Silvia... É o José Garcia. Eu pulei alguém? O José Garcia já não perguntou? Não, não. Tá bom. Oi, vocês estão ouvindo bem? Enfim. Bom, primeiramente obrigado pela fala e tanto na fala quanto algumas perguntas e respostas um querido professor que, creio eu também, que é um querido amigo seu, que é o Alexandre Costa. Ele estava numa aula, se eu não me engano, sobre as divagações eternas da aula dele, que são maravilhosas, e ele acabou falando sobre a questão de um riso e essa questão do caráter subversivo, político, que é isso que você falou, né? De fazer... Alô? Ih, acho que ele caiu. Caiu. Não. Não, peraí. Posso dar uma sugestão? Ele devia fechar a câmera porque aí não cai. Quer dizer, melhora. Isso. Fechei. Desculpa. Cai aqui. A coisa foi pro celular. Mas, nesse que ele fala de um caráter subversivo, pedagógico, político, do riso, o exemplo que você deu de fazerem uma piada e as pessoas em volta rirem também, e isso, tipo, o Alexandre comenta, isso gera um afastamento. Então, tipo, quando há uma denúncia no Aristófanes, alguma coisa, uma piada com alguma pessoa, quando, tipo, há esse riso lá dentro, há esse afastamento do comportamento, né? Então, tipo, esse caráter pedagógico a partir do riso, né? E, tipo, pra essa construção de uma sociedade, né? Enfim, eu lembrei disso. Enfim, como eu soube, né? Tipo, por minhas coisas do Facebook, vocês são grandes amigos, enfim, ele também é muito querido e eu resolvi trazer ele aqui pra falar de hoje. grande, grande presença por ser o intermédio. Adorei trazer o Alexandre aqui, é um grande amigo mesmo. Sim, e sabe quando eu comecei a estudar esse assunto, me chamou muito a atenção, isso é uma coisa que até, também te agradeço muito por ter a oportunidade de dizer, porque me chamou muito a atenção como que o riso, e isso parece ser alguma coisa que a gente pode fazer uma daquelas generalizações que eu tento evitar, mas, sabe assim, no mundo grego, assim, como que o riso no mundo grego, em geral, desde Homero, está associado a um sentimento de humilhação. Eu lembro que eu li um, tem um artigo já, é bem importante, assim, clássico pra quem estuda isso, que é do Arnoux, que eu não vou me lembrar do título, mas ele fala exatamente isso, como que, uma espécie de antropologia do riso grego, a gente pode ver que ele está associado a essa ideia mesmo de humilhar, porque a gente fala riso hoje pode evocar tantas coisas, claro, existem muitos risos, talvez a gente devia ser mais aristotélico e lembrar que o riso se diz de múltiplas maneiras, mas como que esse aspecto do riso, de um riso que humilha, da injúria, da invectiva, está muito presente, então, de fato, acho que esse movimento do afastamento é alguma coisa muito associada ao riso pra eles, provavelmente, tem toda razão. Agora é a Silvia, deixa eu só liberar pra ela aqui, só um minuto. Luísa, me ouve? Sim. Sim. Luísa, eu vou voltar ao banquete, hoje eu estou com o banquete na cabeça. No banquete, quando Aristófanes discursa e tem uma inversão, ele iria falar antes de não sei quem, tem uma crise de soluço e há uma inversão, então, da ordem dos discursos, mas os discursos que o antecedem são todos discursos que tratam do amor em termos estritamente morais, como é que o amante deve se comportar, como é que o amado deve se comportar, a discussão está colocada nesse nível. Quando Aristófanes começa a discursar, ele leva a discussão para um outro campo, que é muito mais interessante, muito mais profundo, sai desse campo moral, para mostrar o amor como a ausência de uma completude inicial do ser, do ser humano, no caso. E, aliás, tem uma ironia muito engraçada no banquete, nesse discurso do Aristófanes, que é o fato de que Aristófanes, que nas comédias criticava tanto os homossexuais de Atenas, aqueles conhecidos, nesse discurso, na verdade, a maior parte dos seres humanos seria, na verdade, de homossexuais. Os héteros seriam uma minoria, porque você teria uma parte de seres completos, homem e mulher, outra parte de ser completo, homem e homem, e outra mulher e mulher. Então, na verdade, tem até uma brincadeira, me parece, do Platão com essa invenção que ele faz no banquete. Mas, enfim, uma coisa que eu queria perguntar para você é o seguinte, a que você atribui o fato de Platão ter dado a Aristófanes esse papel de levar a discussão sobre amor para esse campo, que funciona como uma introdução ao discurso do Sócrates, porque, quando a gente vai para o discurso do Agatão, de novo, houve um discurso muito formal, quer dizer, quem, de fato, leva a discussão para um tema que Sócrates vai resgatar e aprofundar toda a questão do amor é o Aristófanes. Eu queria saber por que você acha que Platão atribuiu esse papel para o Aristófanes? ótima pergunta que eu acho que quem devia responder é a Irley. Depois que você responder, eu posso responder. Tá, mas é porque eu realmente não sei, eu não tenho hipótese em relação a isso, acho que é melhor a Irley responder. Não sei dizer por que ele atribuiu esse papel ao Aristófanes. É interessante que também a gente tem de novo essa ordem do final, do final do diálogo, comédia, tragédia e filosofia, mas realmente, como você disse, o discurso do Aristófanes parece ser, talvez conduzir muito mais para o do Sócrates do que o do Agatão. Então, eu não sei dizer, realmente. Irley, qual é a sua hipótese? Não, não é nem uma hipótese minha, é o Léon Robin que traz, porque o Aristófanes ele introduz o problema da falta, só que ele comete um erro nessa introdução da falta quando ele coloca a falta como algo que era sua, de algo que você perdeu e que era seu. Então, é criticado também pelo Sócrates, ele é criticado. Por outro lado, Platão dá um lugar a ele no banquete que é um lugar de honra. ele difere, ele brilha no meio daqueles outros, o discurso dele é o mais bonito, é o mais profundo, mas isso são teses modernas, porque eu atualmente não acho isso. Eu atualmente vejo todos os discursos com o mesmo brilho. Agora, isso é uma tese do Léon Robin, de que o Aristófanes aparece ali no banquete como o Platão dá a ele um lugar diferente do que ele dá aos outros. É como se o único... Só que eu não vejo assim, eu não vejo assim nada. Eu acho legal esse seu comentário de que é o que tem mais brilho para nós, essa questão da recepção que vai se alterando tanto. É porque o que ele fala que seja um amor parece muito com o nosso amor, não é? É, exato. Como nós entendemos o amor, é. É, não necessariamente ele foi composto para ser o demais... Agora, uma coisa certa. Eu vou dar para você também. Eu já li alguém dizendo, eu não me lembro muito bem onde, isso é alguma coisa que está muito no fundo da minha memória, mas que tem umas referências ali, Silvia, também, a Avis, do Aristófanes, talvez. Mas, assim, eu me lembro de não ter certeza de ter ficado plenamente convencida dessa tese. Não sei, eu teria que ter ido lá verificar em Avis, etc. Mas tem toda uma cosmogonia ali em Avis que talvez esteja sendo referida por Platão no banquete. Fala, desculpa ter te recortado. Só para fechar aqui, o que o Leão Robão diz, e isso eu concordo inteiramente, é que, depois que nós sabemos por Platão que Aristófanes é um dos causadores um dos acusadores, quer dizer, ele não é um acusador, mas ele contribui muito para a morte de Sócrates, Platão talvez não devesse ter dado nenhum lugar para ele, no entanto, dá. Então, isso é algo a se pensar, é por que ele tem esse lugar ali no banquete. Poxa, desculpem, atravessei. Não, foi ótimo. Desculpa, eu me enrolei um pouquinho aqui, agora é o vídeo. Só um minuto que eu vou liberar ele aqui. Está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Então, eu vou fazer coro com todos e vou também dizer que gostei muito da sua palestra, Luísa, muito boa. Também é uma alegria estar aqui com todos vocês. E eu queria fazer uma pergunta muito sucinta, na verdade, porque você, num certo momento, quando você fez menção à apologia de Sócrates, e aí, por associação de 10, eu me lembrei de um, eu acho que é um comentário do Alexandre Coiré sobre Platão e que ele tem a seguinte hipótese, eu queria saber se você estaria de acordo com essa hipótese, que é a seguinte, a hipótese dele diz o seguinte, é quando a plateia ri que os diálogos socráticos se encerram. É como se o ponto de corte do diálogo socrático fosse o riso da plateia. É como se, ele diz mais ou menos, há muitos anos que eu li isso, não me lembro mais direito, não se sabe muito bem por que termina naquele momento, num certo momento preciso dos diálogos aporéticos, mas terminam quando a plateia ri. Eu não sei de onde ele tirou isso, mas que às vezes faz sentido isso para você. Aí o riso teria um sentido quase que analítico, quer dizer, retroage, dá sentido para o diálogo. Sim. É claro que a frase é bonita, e ela cria um efeito ótimo, então eu quero concordar com ela, mas assim, eu acho que se for para ser tomada literalmente, eu diria assim, há casos e casos, nem sempre, porque tem muitos risos ao longo do diálogo que não acabam, ao longo dos diálogos que não acabam com os diálogos. Pode ser uma boa maneira de ver os diálogos aporéticos em particular, cujos mais são menos evidentes. É interessante, eu acho que pode ser, pode ser, mas eu teria que ler pensando nisso, até porque, engraçado, esses diálogos são, claramente, há vários elementos cômicos nesses diálogos, há vários, mas foram os que eu menos estudei desse ponto de vista da comédia. Então, é um trabalho que tem que ser feito ainda por mim, mas acho que pode fazer sentido. Obrigado. Obrigada pela referência. Obrigada, Víde, por você ver. Agora eu vou passar para a Flora. Oi, gente. Está tudo escuro aqui, estou de mudança. Vocês estão me ouvindo? Dá para ouvir? Sim. Oi. Oi, Lu. Obrigada também. Não vou fazer só... Mas são duas coisas rápidas. O primeiro é que eu gostei muito dessa ideia da pergunta anterior, de que o que vinha antes do Platão era uma ideia do riso como humilhação, como instrumento de humilhação. E eu acho que a gente podia encontrar isso na República mesmo, enfim, em alguns diálogos, mas a coisa do Torazimo ficar corado, toda a relação da vergonha com a humilhação e com o riso. Eu acho que isso é interessante e talvez, não sei, fiquei pensando agora, pensar o quanto o Platão talvez estivesse também subvertendo o riso. O riso não como um instrumento de humilhação só, mas de subversão das expectativas sociais. Então, não sei, as três ondas do livro 5 são todas baseadas em códigos de costumes. Então, aquilo que rompe com o costume é engraçado, mas não necessariamente ridicularizante. Então, talvez tenha realmente uma diferença ali. Eu nunca tinha pensado nisso, então gostei muito de ouvir nisso. A outra coisa era só que eu fiquei pensando se um dos traços também de... Você falou várias coisas, né? O locus do pórtico, enfim, tem aquelas coisas lá do escravo, de tocar no manto, tem várias coisas que, sei lá, parecem que são ecos da comédia, mas eu fiquei pensando nos trocadilhos e nos nomes dos personagens. Se você veria esses dois também como traços de uma herança cômica, né? Porque, às vezes, realmente, você está lendo ali a metafísica do livro 7 e tal, aí o Platão faz um trocadilho que você só entende pela nota de rodapé também, você fica, mas por quê? E os nomes dos personagens, que, assim, embora, enfim, muitos sejam históricos, você também podia achar que parece um pouco com o jeito como Aristófanes faz, né? Assim, escolher nomes que são comuns, mas que são mais coerentes com um certo contexto ideal para discutir aquele ponto específico, né? Então, não sei, Polemarco, né? Assim, várias guerras, e Trasímo também, não sei. Então, eram só esses dois coisas. Ah, é ótimo. Sim, essa questão da relação com a vergonha e com a humilhação acho que é muito forte, né? Inclusive, tem uma relação do elenco com vergonha, né? Etimológica. E acho que essa tríade, né? Ele refuta a pessoa se sente humilhada com vergonha e os outros riem da pessoa é uma cena. Aquilo é uma cena cômica, né? Então, de novo, para a gente, talvez seja difícil associar riso com humilhação, mas isso é muito claramente associado, sim, nos diálogos. E em relação a esse novo uso que Platão, que você propôs, que Platão talvez faça, eu acho que isso faz muito sentido porque o próprio Aristófanes é um autor que usa o cômico para fazer subversões ou inversões, né? Inversões sociais. Ele tira a graça disso, né? Então, imagina se agora as mulheres resolvessem tomar a ágora e fazer uma greve de sexo, imagina se agora as mulheres resolvessem e pegassem o governo, que é o que a mulher de assembleia em particular que tem relação com República 5, é o que acontece, né? Elas se disfarçam de homens e vão para a assembleia. Elas são a maioria porque elas chegam mais cedo, ocupam aqueles espaços, votam na Praxágora e pronto, ela governa. E como é que vai ser esse governo feminino? Então, é uma cidade completamente invertida e subvertida. Só que como aquilo é uma situação teatral e as pessoas riem daquilo, é aquilo também é visto como impossível, ridículo, absurdo, né? Pode ter esse efeito, né? Existem alguns autores, leitores da comédia antiga que acham que a comédia é ao mesmo tempo um momento de crítica a pólis, mas também de reafirmação da pólis, porque aquilo é institucionalizado, né? Então, tem ali aquele momento de fazer aquilo, mas, enfim, no fim das contas é ridículo que as mulheres possam tomar o governo e que a cidade possa ser assim. Então, me parece que a brincadeira de Platão tem a ver justamente com por que que é ridículo, né? Assim como e o Sócrates disse explicitamente na República, ué, é ridículo, devia ser ridículo antes os homens treinarem no ginásio pelados, ginástica. Agora, não, isso é uma questão de costumes, né? Então, e o tempo inteiro ele diz isso, eu corro risco de ser ridicularizado, eu corro risco de ser tomado, de não ser tomado a sério, né? E, no entanto, então eu acho que ele vê bem essa, o Platão, né? Agora, quando ele mexe com isso, ele vê bem essa associação e procura justamente colocar em questão essa associação direta, né? Quer dizer, quando Aristófanes coloca uma alternativa que faz uma crítica forte à polis e as pessoas riem daquilo, as pessoas podem entender a dizer, ah, isso, a gente não vai levar isso a sério se é só uma comédia e ele, por quê? Por que não, né? Mas sem abrir mão necessariamente de tirar um riso também. Então, de fato, acho que é um outro uso. Agora, Fabiola. Boa noite. Boa noite. Vocês estão ouvindo? Ah, então, parabéns. Assim, eu fiquei pensando nessa questão, porque o argumento, né? O argumento é a nudez, é a nudez feminina. Então, o que há de subversivo, o que há de prazer na dor, de atos ser rir, cômico, o próprio ridículo, né? O ridículo. Como libertador. aí, eu venho trazer meu livro em que o argumento fundamental é a nudez. Porque é meio uma ideia, sabe? Aí eu convido vocês a ler e parabenizo, porque é um ato encantador, né? Você poder colocar a questão à nudez feminina. Eu acho que começa com o platão e vai para Aristófones, não é isso? Ou não? É o contrário. Bom, parabéns. Olha. E obrigada. Obrigada. Adorei. Adorei o seu chapéu. E o seu livro. Um brinde. É isso, né? Ficar falando aqui de comédia de um jeito tão sério, né, gente? Que horror, que graça tem isso que eu estou fazendo. Que absurdo. Então, bom, mas por acaso, a nudez à qual eu estava me referindo da República era masculina mesmo, que são aqueles homens nus, né? Todos untados untados de óleo, se agarrando no ginásio lá grego. Mas, enfim, em relação à ordem Platão-Aristófanes e Aristófanes, quer dizer, as comédias mais antigas de Aristófanes são bem mais antigas, mas essa relação às mulheres da Assembleia e à República em particular não se sabe muito bem. Tem gente que defende uma coisa, tem gente que defende outra, tem gente que defende que os dois estão falando de uma terceira coisa, que não é necessariamente uma relação direta, um diálogo e tal, então não me arrisco nunca a me posicionar sobre essas polêmicas assim mais de ordem, sabe? A data do não sei o quê, melhor suspender o juízo. Mas, enfim, mas de todo modo, Aristófanes é precursor de Platão sim, no sentido de levar a mulher à cena, porque tem a Lisístrata, que é de 511, se não me engano, 411, se não me engano, desculpem, aquela coisa século V vai 5. Mas, falei certo, gente? Agora, dislexia aqui. Mas ele leva, leva, tem, enfim, é isso, tem várias outras peças com o tema, tem as tezmoforiantes também, tem os temas femininos aí, aparecendo bem antes. Não, não necessariamente de um jeito feminista, tá? Mas isso aí também é outra história, mas está lá. E como uma, mas assim, como, muito interessante isso no Aristófanes, para ser bem sucinta, eu sei que está tarde para cá, mas só vou falar mais isso. É muito importante, é claro que ele usa todos os tropos misóginos, etc., o Aristófanes quando quer fazer rir, comediar, tudo isso. Mas tem um papel muito interessante, as mulheres têm um papel muito interessante, porque a guerra é coisa de homem e tem essa coisa pacifista do Aristófanes, de querer acabar, não sei se pacifista no geral, mas de ser contra pelo menos essa guerra do Peloponés, essa guerra fratricida. Então, as mulheres aparecem como a alternativa sensata a essa insensatez da guerra masculina. Uhul! Bom, acho que eu ia até fazer mais uma pergunta, mas acho que precisamos encerrar. Já está na hora. Então, Luísa, muito obrigada, foi muito bom, gostei muito. muito obrigada pela presença. Foi incrível essa conversa, as perguntas, nossa, muito bom. Obrigada, Irley, obrigada a todo mundo. Imagino, eu que agradeço. Boa noite, bom final de semana. Boa noite. Obrigada a todos. Obrigada a todos.